Meme Tricky, o Palhaço, ou Tiki. É pessoal, temos um novo meme, ao estilo Amogus. O palhaço é um personagem que tem o objetivo de alegrar e divertir. No entanto, a figura do palhaço causa medo em algumas pessoas. Esse medo muitas vezes está relacionado à sensação de não saber o que realmente passa na cabeça da pessoa que se veste como palhaço. Isso porque a fantasia e a maquiagem pode esconder o que o indivíduo está realmente pensando e sentindo. Alguns exemplos de palhaços famosos são Pennywise, Coringa, Ronald da McDonald's. Porém, é de se pensar como que o palhaço da McDonald's conseguiu conquistar um mundo como Ronald, sem assustar. Ou talvez seja porque ainda não colocaram o Ronald em um ambiente apropriado. Agora temos mais uma figura do palhaço, só que agora no mundo da animação e dos games. Tricky é um dos principais antagonistas da série de jogos Madness Combat, da Newgrounds. No início ele era um palhaço normal, mas com o passar dos episódios, Tricky morre e depois ressuscita como um zumbi, com isso mudando sua aparência. O personagem Tricky possui habilidades sobre-humanas, graças aos seus dispositivos de improbabilidade, podendo pular longas distâncias, velocidade para se esquivar, grande resistência que lhe permite resistir a quase todos os danos causados. Parecido com os poderes de Trolld, Tricky é tipo um Coringa. No jogo Tricky, o palhaço começou como um assassino contratado pelo xerife, e mais tarde se tornou o principal antagonista da saga Tricky. Muitas vezes retratado como um palhaço zumbi psicótico, com cabelo ruivo cacheado e rosto manchado de sangue. Tricky começou em 2003, como um personagem de um palhaço genérico, em uma série de animações do Newgrounds. Desde então, Tricky se tornou um personagem favorito dos fãs, resultando em inúmeras obras de fanart, incluindo animações e memes. A primeira animação de Tricky surgiu no Newgrounds. Ela foi criada pelo usuário Dan Paladin e postada em 2 de janeiro de 2003. Nesse primeiro vídeo mostra Tricky dando partida no seu helicóptero. Por incrível, e mais engraçado que pareça, foi assim que surgiu Tricky e seus primeiros memes. A primeira aparição de Tricky está no Newgrounds, com animação em Adobe Flash e no jogo Madness Combat 2 Redeemer. Lançado em 15 de janeiro de 2003, aparecendo com maquiagem de palhaço, porém ainda não zumbificado. Tricky se tornou o personagem favorito dos fãs, resultando em uma grande viralização em formas diferentes de conteúdos, desde fanarts, memes e até mods no famoso jogo Friday Night Funk, ajudando a aumentar a popularidade do Newgrounds e fazendo o Tricky ficar ainda mais conhecido. Agora chegamos no momento da grande transformação. Em 29 de abril de 2021, o usuário do meme droide Walton Cito postou um desenho espelhado na imagem original do Amogos, mostrando um personagem genérico do jogo Madness Combat, olhando para uma versão pequena e simplificada de Tricky, dizendo Ticky, com um erro ortográfico proposital no nome. A mesma coisa que fizeram com Among Us, transformando-o em Amogos. Ticky é um meme que é construído sobre a base de vários outros memes, demonstrando o fato de que grande parte da cultura de memes é simplesmente vindas de referências, gerando assim uma atualização e evolução no universo dos memes. Ticky ganhou a internet, com vídeos viralizando com vários formatos diferentes de memes, desde imagens até vídeos. Assim surgiu um amigo para Among Us, nosso já querido Ticky. Esse é o meme Ticky. Para mais vídeos, se inscreva no canal. E se você curte memes, assista a nossa playlist Explicando Memes. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho